Olá Cavaleiros Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês quem foram os antigos Cavaleiros de Ouro na saga The Lost Canvas. Vocês vão conhecer alguns Cavaleiros de Ouro, os antecessores da geração de Albáfrica, Manigolds, Régulos e os outros. E relembrando galera, quem quiser apoiar o canal, os links do padrinho do PicPay, vou estar no comentário fixado aí para vocês e recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre, quem sabe? Começando essa história com o Gateguard de Ares, ele foi um dos Cavaleiros de Ouro durante a Guerra Santa contra Hades no século XVI e acabou servindo o Imperador dos Mortos no lugar de Atena, junto ao Grande Mestre Itia, devido a ambição de ambos em alcançar o sonho de um mundo ideal, sendo então incumbido de ajudá-lo a liderar a conspiração dentro do Santuário de Atena, de trazer todo o exército de sua deusa para o lado dos Espectros, usando as fadas do submundo. Entretanto, ele viria a ter uma mudança em seu modo de pensar e confiou sua vontade a seus camaradas para impedir os planos de seu mestre antes de morrer. Quem substituiu o Gateguard foi Avenir de Ares, um Cavaleiro de Ouro que viajou no tempo para o século XVI, logo após a morte de Gateguard. Avenir era um Cavaleiro de Ouro sobrevivente de um futuro alternativo, onde Hades e seus Espectros saíram vitoriosos ao final da Guerra Santa contra Atena, onde a deusa perdeu sua cabeça e Avenir, sendo um dos sobreviventes do conflito, voltou no tempo até a época da Guerra Santa, que ocorreu em miados do século XVI, onde se tornou um valoroso aliado dos irmãos buvianos Hakurei de Altar e Seiji, ajudando o Santuário na Guerra Santa daquela época. Francisca de Touro foi o Cavaleiro Guardião da Segunda Casa Zodiacal no século XVI. Ele era reconhecido em todo o Santuário por sua força esmagadora, e diferente de todos os outros Cavaleiros de Touro conhecidos, Francisca era um homem de altura mediana, com apenas 1,75m, sendo o Cavaleiro de Touro mais baixo de todos os tempos. Francisca também parecia ter um aspecto facial juvenil e tinha como golpes o clássico Grande Chifre e a Arena de Espinhos. Nesse último, Francisca se põe em posição de corrida, com os braços dobrados, sendo um mais proeminente do que o outro, e ele ataca seu adversário em alta velocidade, esmagando tudo em seu caminho. O Cavaleiro de Gêmeos do século XVI não teve seu nome ou aparência completamente revelada, assim como os Cavaleiros de Leão e de Escorpião. Eles aparecem no capítulo 88 do volume 16 de The Lost Canvas Guiden, onde estavam sendo controlados pelas fadas do submundo, e o Cavaleiro de Gêmeos junto do Escorpião e do Leão daquela época impediam nas escadarias das Doze Casas a passagem da deusa Atena e do Cavaleiro de Aquário, Crest. Apesar de sua mente estar sendo controlada pelas fadas do submundo, como foi afirmado por Atena, eles eram no fundo íntegros e verdadeiros Cavaleiros. Apesar da declaração de Atena sobre a moralidade do Geminiano, do Escorpiano e do Leonino, o fato deles pedirem desculpas por suas ações e Crest não lhes conceder perdão, pode indicar que eles se uniram a Itchia por vontade própria, assim como Gateguard também o fez. E como vocês já devem saber, o Cavaleiro de Câncer do século XVI era Seiji. Ele, junto de seu irmão gêmeo Hakurei, foram os únicos sobreviventes ao fim da Guerra Santa contra Hades de seu tempo, sendo que durante esse período, foi nomeado ao cargo de Grande Mestre do Santuário de Atena. Após o fim do conflito, durante sua liderança nos séculos seguintes, Seiji reergueu o exército de sua deusa e tomou sob sua tutela o jovem Manigold, que viria a ser seu sucessor como Cavaleiro de Câncer. Como Imperador dos Mortos, novamente ressurgindo no século XVIII, Seiji liderou a primeira parte da Nova Guerra Santa contra ele, mas acabou sacrificando-se junto de seu pupilo para assim selar o Deus da Morte, Thanatos. Ilhas de Leão foi uma figura lendária dentro dos Cavaleiros de Ouro do século XVIII. Ele era venerado como um herói por suas realizações e provações em prol da paz e da justiça, sempre apostando na próxima geração, onde anos depois de sua morte, seu filho Regulo se tornaria o Cavaleiro de Leão. Pelas ações cheias de bondade de Ilhas e com sua sabedoria e coragem, ele também foi considerado o cavaleiro mais poderoso de sua geração, devido ao seu inigualável talento em batalhas. Embora ele não tenha vivido até o ato principal da Guerra Santa, seu legado e visão continuaram a moldar seus demais companheiros e os jovens recrutas em todo o Santuário de Atena, mesmo depois de sua morte. E outra curiosidade é que Ilhas de Leão foi o primeiro Cavaleiro de Deloche Canvas a despertar o oitavo sentido. Infelizmente, não foi mostrado nenhum Cavaleiro de Virgem anterior à Asmita, por isso vamos para a próxima Casa Zodiacal, Libra. Itchia foi um lendário Cavaleiro de Ouro, que guardou a Casa de Libra, e ele era considerado o mais nobre e poderoso guerreiro de Atena durante as Guerras Santas do século XIII. Graças a essas habilidades, ele foi promovido ao posto de Grande Mestre do Santuário, passando assim a governá-lo pelos séculos seguintes, direcionando seus esforços para a educação de uma nova geração de cavaleiros, que fossem capazes de alcançar seu sonho de um mundo ideal. Entretanto, ao perceber que sua vida estava chegando ao fim no século XVI, Itchia acabou desiludindo-se com a maldade inerente dos corações humanos e concluiu que alcançar sua meta seria impossível, caso a humanidade não superasse sua própria natureza falha. Tais pensamentos o levaram a trair Atena e se aliar com Hades no século XVI, após ser seduzido pelos deuses gêmeos Thanatos e Hypnos. Itchia então orquestrou sua própria morte de forma que fosse revivido posteriormente com sua juventude restaurada. Entretanto, ele acabou vendo seus planos serem frustrados e sendo deposto de sua posição como grande mestre devido a sua traição, antes de morrer pela segunda vez. E como o cavaleiro de escorpião antes de Cárdia, ainda no século XVIII, tivemos Zafiri. Ele acabou criando uma rebelião e também acabou por trair o santuário. E logo o santuário envia rugones de peixes para ir atrás de Zafiri. Quando rugones alcança Zafiri, ambos têm um pequeno embate. Porém, durante esse embate, o escorpião quase liberta a alma de Poseidon. E nesse momento, o mesmo toma consciência de seus atos e como forma de pagamento, ele dispara em si mesmo as 15 agulhas escarlates, tirando assim sua própria vida e também sendo congelado logo em seguida. Porém, antes de morrer, o mesmo diz que só desejava proteger a terra do seu jeito. A Eras de Sagitário foi um dos cavaleiros de ouro durante a Guerra Santa do século XVI. Ele era um homem sério e muito bondoso. Porém, quando foi controlado pelas fadas do submundo, a Eras acaba enfrentando Francisca de Touro na casa de Sagitário. A partir da derrota de Itchia, presume-se que a Eras sobreviveu ao confronto contra Francisca e foi libertado do controle das fadas. E a partir daí, seu destino durante o percurso da Guerra Santa é desconhecido. Quersh foi uma figura lendária dentre os cavaleiros de ouro de aquário que serviu o Santuário de Atena ativamente por mais de 500 anos. E se formou o cavaleiro com aproximadamente 13 anos no século XIII, lutando ao lado de Itchia de Libra. E antes de se aposentar de sua vida como cavaleiro durante esses 500 anos, ele foi o responsável por convencer Kardia a se tornar um cavaleiro de ouro mais tarde. Ele também seria o mestre de Degel, que viria a ser o seu sucessor como aquário. Ao ir para a França, enquanto acreditava-se que Quersh tinha desaparecido, na verdade após tantos séculos de guerras incessantes, o deixarem desiludido com o mundo, ele decidiu querer substituí-lo por um novo. Abandonando então sua vida anterior, Quersh se uniu a Garnet de Vauvrier durante o século XVIII, fazendo parte de seu grupo como líder das joias, sob o nome de Koinor, a fim de alcançar sua nova meta. Porém, devido suas dúvidas, se estava correto diante do idealismo de Atena, Quersh decidiu colocar à prova seu discípulo, Degel, a fim de, através de suas ações, obter uma resposta sobre seu dogma, acabando por sua vez, reafirmando sua crença de cavaleiro, antes de morrer e levando sua musa com ele. E o cavaleiro de peixes anterior à albáfica de peixes é Rugones. 16 anos antes da Guerra Santa, Rugones participou de uma prova na qual ele seria o adversário de Sísifo, para ver se o jovem cavaleiro estava apto para obter a armadura de ouro de Sagitário. Rugones mantém o domínio em toda esta luta, porém, em um determinado momento, Sísifo igual ao seu cosmo, ao de Rugones, por pouco tempo, e consegue assim ferir a mão do pisciano, conseguindo obter a armadura de ouro de Sagitário. Após encontrar albáfica ainda bebê, e abandonado em um jardim de rosas demoníacas, ao lado da casa onde vivia, ele acolheu o bebê e decidiu torná-lo seu pupilo. Após ensiná-lo a controlar as rosas, Rugones inicia o elo cremezim, um ritual onde ele e albáfica trocariam uma gota de sangue por dia, até que o jovem desenvolvesse imunidade ao veneno ou então morresse. Dia após dia, eles trocam seu sangue, e apesar de quase morrer, albáfica desenvolve imunidade. Após vários anos, Rugones acaba envenenado pelo sangue de seu pupilo, e então morre após trocar uma gota de sangue com ele, dizendo que albáfica o havia superado. E outra curiosidade é que Rugones é um dos cavaleiros de ouro mais antigos do século XVIII, sendo da mesma época de Elias, e também auxiliando no treinamento dos outros cavaleiros mais velhos, como Sísifo, Hasgard e Aspros. Então galera, esses são os cavaleiros de ouro que anteciparam os 12 cavaleiros de ouro que conhecemos, na saga principal de The Lost Canvas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, no mais obrigado por assistirem até o final, valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?